Veja, a gente vai manter com o governo federal a função representativa e federativa que o consórcio sempre colocou. O consórcio sempre teve nas suas políticas e os seus governadores a procura permanente do governo federal em assuntos que sejam pertinentes à população. E nós vamos continuar a fazer. Nós vamos continuar a contribuir para o debate nacional, contribuir efetivamente para que temas que são necessários no olhar federativo, eles aconteçam. E, evidentemente, vamos esperar também, por parte do governo federal, que dê atenção às demandas do Nordeste. Infelizmente, os últimos anos foram anos onde não se levou em consideração demandas apresentadas. A pandemia é o maior exemplo disso, onde prevaleceu no âmbito federal a insistência por negacionismo, por tratamentos ineficazes. Retardaram, infelizmente, o avanço da vacinação, que poderia ter começado antes. Então, a gente vai continuar a colaborar com o Brasil. Mas a gente espera também que haja consciência, por parte do governo federal, que é preciso ter um olhar federativo, onde estados e municípios podem contribuir muito mais para a gente ter efetivamente uma federação que funcione adequadamente no país. É claro que as declarações de alguém que tem a missão de salvar vidas, como o presidente da República, em sentido contrário, atrapalham. Mas eu acho que já há também, da parte do povo brasileiro, uma compreensão muito grande. E basta examinar a aprovação que tem, tanto para vacina, como em relação às medidas, como passaporte, todas as que são adotadas de forma integrada pelos estados e municípios.